Um bom dia a todos, e em primeiro lugar obrigado pela oportunidade da primeira palestra do ano, é uma responsabilidade meio brava, mas claro, a gente precisa de cumprir o que a gente está aqui para isso. Bom, para quem ainda não me conhece, que eu acho que são poucos que me vêm passando para olhar para cá, eu sou um dos coordenadores da evangelização aqui do Kardec, trabalho com essa garotada falando exatamente sobre Jesus, sobre Moisés, os 10 mandamentos, os profetas e principalmente sobre a doutrina espírita, e foi me pedido em especial para falar sobre o evangelho por duas coisas muito importantes, esse ano o evangelho segundo o espiritismo completa 150 anos, e essa casa espírita completa 90 anos, então esse ano vai ser praticamente todo dedicado a evangelho, inclusive nós vamos mudar um pouco o ensino da evangelização para que nós consigamos inserir mais evangelho, mesmo nos ensinamentos dentro da doutrina espírita, mas com foco no evangelho, e é claro, o evangelho é tão amplo, pode ser estudado por longos e longos tempos, eu escolhi justamente um tema que é o princípio, a introdução do evangelho, porque embora Jesus Cristo tenha sido, dizem que o primeiro grande comunista da história, o primeiro grande revolucionário da história, revolucionário não tenho dúvidas que era, porque ele começou a trazer uns conceitos novos que não contrapunham aos conceitos anteriores, mas que eram novos, existia gente que era contrário a qualquer tipo de novo conceito, como nós temos hoje no mundo, o ser humano ainda não está totalmente aberto a inovações, e Cristo, como sendo alguém que veio como um emissário do Pai, emissário de Deus, também encontrou dificuldades muito grandes junto ao seu próprio povo, para divulgar as suas ideias. E o mais engraçado, quando a gente fala de hebreus, que são os antigos judeus, a gente pensa num povo único, é sabido tanto pela Bíblia quanto por alguns livros até de história, que no Êxodo, quando Moisés sai do Egito para buscar a terra prometida, para buscar um lugar onde os hebreus poderiam viver em paz, porque era praticamente o único povo monoteísta da época, tudo que girava em torno era politeísta, tinha Deus para tudo quanto é coisa, tudo quanto é evento. Então eles tinham que ter um lugar deles, e procurar esse lugar por muito tempo, mas gente, eram cerca de 350 mil pessoas, com um detalhe, nem todos eles tinham o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, e Deus era visto também de uma forma diferente entre eles, porque na verdade eram várias tribos que se reuniam. E isso prosseguiu durante todo o tempo, até chegar a Jesus, e Jesus também enfrentou esta situação. A gente vê na parábola do bom samaritano, em que Jesus é perguntado por um doutor da lei, o que eu posso fazer para entrar para a vida eterna? E Jesus, antes de mais nada, começa a falar de uma história, de um cidadão que ia no caminho entre Jerusalém e Jericó, e fora atacado por ladrões, sofreu, machucaram, roubaram todos os seus pertences, e estava lá jogado num canto e machucado, e passou um sacerdote. Esse sacerdote, na Bíblia diz, passou de largo, para nós fala assim, ah, não cheira nem fede, largou quieto o cara e foi-se embora. Era um sacerdote, certamente de uma religião hebraica. Em seguida passou um levita, e também passou de largo e não deu bola. Logo em seguida veio um samaritano, aproximou, cuidou, levou aquele cidadão machucado, judiado, até uma estalagem, o hotel da época, e principalmente, pagou, ainda disse para o dono, eu vou até outra cidade, na volta eu passo, se tiver mais alguma despesa, eu banco também. A palavra samaritano virou sinônimo de bondade, virou sinônimo de pessoa que ajuda e ampara os outros. Mas Jesus volta-se para aquele doutor da lei que havia perguntado, e fala para ele assim, qual dos três foi o próximo da vítima? E aí, o cidadão responde, que foi, inclusive ele não fala que foi o samaritano, porque os samaritanos não eram muito bem vistos pela sociedade hebraica da época. E o cara fala, não usa o termo samaritano, mas foi aquele que ajudou aquela pessoa. E Jesus vira e fala, pois vai, faze tu o mesmo. Esse é o caminho da vida eterna, é o caminho do reino dos céus. Bom, aquela lição que ele passou, a gente pergunta, quem eram realmente os samaritanos? Para começar, os samaritanos eram o povo de uma região chamada Samária, e era um reino dissidente do povo de Israel. Eles tinham algumas características que as outras tribos de Israel não aceitavam muito, não concordavam muito com eles, não. E foi uma região que foi destruída inúmeras vezes. Destruída, reconstruíam. Destruída, reconstruíam. Foi muito fortemente dominada por romanos. Inclusive, teve até um senador romano que destruiu a cidade e transformou aquela cidade num reino romano. As guerras constantes que aconteciam entre os reis judiou muito desse povo. Então, eles eram um povo que não tinha muita relação com os hebreus da época, com o povo de Judá da época. Sem essa relação muito boa, eles tinham templos próprios, não iam a Jerusalém. Porque Jerusalém era o centro da peregrinação e dos estudos e trabalhos dos hebreus. Então, eles tinham templos próprios e, principalmente, não adotavam algumas reformas. Porque, depois que Moisés escreveu o Pentateuco, os cinco livros primeiros da Bíblia, houve vários reis, profetas, estudiosos, que publicaram coisas novas. E eles não aceitavam muito essas coisas, essas inovações. Os livros deles, inclusive, eram escritos em hebraico antigo, lá no hebraico de Moisés. Eles não aceitavam nem a tradução para a linguagem nova. Claro, desprezados, anamatizados e, principalmente, perseguidos pelos judeus ortodoxos. Desculpa, hebreus, na época, ortodoxos. Que gostavam das reformas, gostavam das inovações trazidas pelos profetas, trazidas por outros estudiosos. Ou seja, eles eram considerados os protestantes da época, os crentes, que buscavam mais aqueles livros do Antigo Testamento de Moisés. E esse povo, como eu disse, samaritano passou a ser sinônimo de pessoa boa. A história que Jesus contou foi uma parábola, foi uma analogia a uma situação real. Não sei se ela é verídica ou não, não cabe a gente julgar. Mas por que exatamente o povo de Samaria foi homenageado, entre aspas, por Jesus? Estimo que, por quê? Como eles eram um povo muito renegado, mas eles se mantinham presos às tradições, aos livros antigos, e adotaram a ideia de que todos os povos eram únicos, embora eles fossem renegados. Numa região que fora destruída inúmeras vezes, numa região que fora sacrificada, prejudicada, judiada várias vezes, eles se mantinham fiéis à sua fé. Então, era um povo que, certamente, se mantendo fiéis à própria fé, também se mantinham fiéis aos ensinamentos de Deus, trazido por Moisés. Num outro ponto, no capítulo 11, amar ao próximo como a ti mesmo, Jesus é testado. Mas testado no seu conhecimento, testado na sua forma de falar, foi quando um outro doutor da lei, um fariseu, depois que Jesus deu uma calada na boca nos saduceus, falou uma coisa também que havia sido testado, o fariseu, o doutor da lei, chega e pergunta para ele, mestre, qual o maior mandamento da lei? Sabia-se que eram dez mandamentos, e que depois vieram os outros profetas, reis e estudiosos, que melhoraram aqueles dez mandamentos, ou modificaram alguma coisa, adequaram algumas coisas, mas, para testar, ele perguntou para Jesus. E Jesus fala, né, aquela máxima que a gente sabe, que eu costumo dizer, para a garotada da evangelização, que Jesus pegou os dez mandamentos que Deus mandou para Moisés, cerca de quatro mil anos antes, no Monte Sinai, e resume em dois. Amarás ao teu Deus, ao teu Senhor, de todo o teu coração e a tua alma, de todo o teu entendimento, e segundo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é tudo aquilo que Moisés passou, que os profetas ensinaram. E foi a resposta que Jesus deu para esse cidadão. Claro, tem uma outra situação também de outro fariseu, só que já não era mais o doutor da lei, que quando ele viu que Jesus era sábio, tinha a resposta pronta para tudo, eles se afastaram um pouquinho, pegaram um discípulo deles lá e mandaram perguntar para Deus, para Jesus, porque estava sendo cobrado o tributo, o imposto de Roma. Embora Jerusalém, aquela região, não fosse romana, ela ficava aqui, na Ásia, mas Roma estava dominando toda aquela religião, e esse domínio da religião era mantido por forças bélicas de Roma, e Roma precisava dos tributos, e recolhia os tributos em todas as colônias onde tinha a força de Roma. Então, alguém perguntou, se realmente esse tributo que nós damos a César é justo ou não? E a resposta é que Jesus fala, por que me tentais, hipócrita? Mostrai-me cá uma moeda? Dá uma moeda aqui, para eu ver essa moeda. Quando entrega, ele cata a moeda, olha, fala, de quem é essa inscrição aqui? De quem é essa foto aqui? Essa éfige? Alguém fala, é do César. É do imperador. E ele, novamente, aquela resposta muito gostosa que a gente já usou algumas vezes. Dá-lhe a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ou seja, Deus e os governantes têm que haver uma distinção. O tributo é pago por uma necessidade da sociedade, não a necessidade de Deus. E Deus, nós o respeitamos como pai, simplesmente por ser o criador de tudo isso, como diz no livro dos Espíritos, a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema, que nos deu condições para que tudo isso exista, e que nos proporciona, assim como tudo que está no universo, uma evolução, um crescimento, uma melhoria. Então, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ou seja, não vamos misturar as coisas. O dinheiro foi César que emitiu, é para os homens, é para manter a situação, não sei qual, não me preocupo com essa, mas dá a César o que é de César. E vamos nos preocupar com as coisas de Deus. porque foi para isso que ele veio ao nosso mundo, para nos trazer um reforço àquilo que tinha vindo de Deus lá atrás. Mas quem eram os fariseus? Os fariseus, também um povo, eles eram grandes estudiosos das obras sagradas, das escrituras sagradas, e diz que eram os mais influentes estudiosos das escrituras sagradas. Porém, eles ensinavam que a fé só era dada pelas escrituras. Ou seja, eles eram meio contrários a Jesus, aquele revolucionário. Por isso, eles estavam em várias situações do evangelho, da bíblia, testando Jesus para ver a capacidade dele, para ver o conhecimento dele, para ver se ele não podia cair em contradição. Então, sempre eles acreditavam, todo o ensinamento só é dado e toda a fé só é proporcionada pelas sagradas escrituras. Bom, também foi um povo muito perseguido, lembrando, somente os hebreus naquela região eram monoteístas. Todos os povos em volta eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Então, todas as tribos hebraicas foram muito perseguidas, muito destruídas, mas se recuperaram também. Eles desempenhavam papéis muito fortes, muito decisivos e ativos nas controvérsias religiosas. Como eles eram grandes estudiosos das sagradas escrituras, eles tinham conhecimento muito profundo e, é claro, dominavam os conhecedores porque eles eram os que mais estudavam e sabiam. Ardorosos defensores dos cultos e também inimigo das inovações. Consequentemente, inimigos dentro do povo hebreu de Jesus. Eles tinham um costume escondido, que Jesus chamava eles de hipócritas por isso. Orgulho e, principalmente, o desejo de dominação. Como eles eram os mais estudiosos, consequentemente, se achavam os mais sábios, os mais inteligentes, tudo mais, queriam dominar os povos da época e isso levava a eles um orgulho muito grande. exerciam sobre o povo hebreu uma influência muito grande e, principalmente, tentar desmascarar Jesus. Esse era um propósito que eles faziam e tem várias citações no Evangelho, na Bíblia, disso. E, principalmente, quando Jesus fora para ser julgado, eles se juntaram aos príncipes dos sacerdotes para que colaborassem na condenação de Jesus. Embora eles também fossem hebreus, Jesus também era de origem hebraica, porém, como eles queriam ter a dominação, alguém de outra região, alguém de outra tribo vem e começa a dominar, então, nós temos que abafar esse cara. E se juntavam aos sacerdotes, principalmente, príncipes para que eles conseguissem fazer a condenação de Jesus. E os saduceus, que também, muitas vezes, tentavam Jesus. Os saduceus, primeira coisa, eles não acreditavam na imortalidade da alma. Para eles, morreu o corpo, não tem mais nada depois disso. E, mais ainda, não acreditavam na ressurreição. A ressurreição, que é o ressuscitar do corpo, do morto, também tinha um fundo um pouco reencarnacionista, mas era uma visão muito simplória, muito básica, não é a visão que nós temos hoje. Mas eles não acreditavam na possibilidade da ressurreição e também não acreditavam na existência de anjos bons, anjos maus, os maus ou bons espíritos que nós chamamos hoje. E, para eles, a providência divina é o que servia a eles. Eles acreditavam em Deus, mas limitado à providência divina, limitado a Deus prover a eles de algumas coisas, manter a vida boa, manter tudo mais que eles tinham. E só Deus, na vida deles, eles tinham uma visão limitada da presença de Deus. Eram opostos aos fariseus. Não gostavam muito dos fariseus, não. Ou seja, também tinham um bom conhecimento da Bíblia, mas tinham alguma limitação naquilo que eles transmitiam. E não gostavam muito dos fariseus. Então, eram povos, embora hebreus, monoteístas, que tinham visões diferentes. Aí, eu fui dar uma pesquisada em alguns livros, em um ou dois livros de história, mas principalmente na internet, que é uma biblioteca do mundo, embora a gente tenha que tomar cuidado com o que lê, com o que pesquisa, e eu vi a pergunta que eu fiz. Jesus era um nazareno? E o que é ser um nazareno? Então, eu encontrei uma passagem na Bíblia, quando Jesus está fazendo o recrutamento, entre aspas, dos primeiros apóstolos, dos primeiros que iam ajudar naquela missão de fazer a pregação, de trazer a mensagem de Deus, Felipe encontrou Natanael e falou para Natanael, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e os profetas também, Jesus de Nazaré, filho de José, aquele que vai trazer para nós a nova mensagem. Mas Natanael, não gostou muito da ideia não, estava meio pensativo e perguntou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí, Felipe vem e vê, Felipe diz para ele, vem com a gente e vamos ver o que vai acontecer. Ou seja, vamos apostar nesse cara porque já tem Pedro com ele, já tem alguns outros com ele, vamos porque o homem realmente é muito bom e é um homem de Nazaré. Isso está, para quem quiser tiver curiosidade de ver, João, capítulo 1, versículo 45, 46. Bom, e tem uma situação em que Paulo, num julgamento que ele estava passando, um orador relata que ele era o principal defensor da seita dos Nazarenos. Ou seja, Paulo estava indo pelo mundo fazer as pregações juntamente com alguns outros apóstolos de Cristo, isso já depois que ele já tinha sido crucificado e nesse julgamento o cara fala que Paulo era o defensor dos Nazarenos, o principal defensor dos Nazarenos. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 15. Mas, o mais importante, o que é um Nazareno ou quem é um Nazareno ou de onde vem o termo Nazareno? Mas, nessas buscas que eu fiz, um historiador relata que a região de Nazaré só foi dada esse nome muito tempo depois de Cristo, justamente porque Cristo foi citado homem de Nazaré. Então, Nazaré não era, na época de Cristo, segundo um historiador ou outro que eu vi, não era uma religião. Então, quem eram os Nazarenos? Os Nazarenos, a explicação que nós temos hoje é que era aquele que era nascido em Nazaré. Mas, há uma controvérsia histórica, inclusive nas interpretações bíblicas, que eu fui dar uma pesquisada em alguns sites de informações judaicas, uns sites de informações até protestantes, para entender como é que funcionava aquilo na época. Porque a gente, às vezes, lê o Evangelho, alguns até lêem e procuram entender, mas é bom a gente conhecer um pouco de componentes históricos também, até para compreender o motivo de muita coisa ter acontecido, a própria crucificação de Cristo, que foi dada não exatamente pelos romanos, mas por um conjunto de pessoas que taxavam Jesus como revolucionário, como alguém que estava mudando alguma coisa na lei, embora ele próprio tenha dito, eu não vim para mudar a lei, eu vim para dar-lhe o devido cumprimento, eu vim para explicar como é que nós vamos agir. Então, nós aprendemos a lei, agora vamos aprender a dar o valor a essa lei, mas principalmente vivenciar como irmãos em Deus. Mas também, aí vem uma explicação que era uma seita de judeus que faziam votos de conservar-se em pureza absoluta, aí o termo é Nazireu, não é Nazaré, é Nazireu, era um povo, mas que tinha uma seita dentro dos povos hebraicos, que, como eu disse, eram de várias fés com detalhes diferentes, e eles praticavam a castidade, a abstinência total das bebidas, vinho, não tomavam, não cortavam o cabelo, se mantinham puros, inclusive em outras e quaisquer atividades humanas, era um pessoal que era meio também os saduceus, por isso que não gostavam de Jesus, porque ele vinha de um tipo de povo que tinha um comportamento que não era aquele deles, como nós vimos, os saduceus e os fariseus cultuavam muito, mas tinham certas limitações e não aceitavam algumas coisas, existem até alguns exemplos de Nazarenos famosos bíblicos, Sansão era um Nazareno dessa seita, Samuel também, João Batista também, o propósito dos Nazarenos era seguir de uma forma um pouco mais radical no quesito até abstinência e Jesus foi um homem de Nazaré porque foi o nome dado aos primeiros cristãos, inclusive tem relatos nos livros de outras religiões, de que os primeiros cristãos mesmo, que eram contrários a muitos outros e foram massacrados pelos romanos e até pelos próprios hebreus, na verdade, eles eram chamados de Nazarenos, não por causa da região de Nazaré, mas principalmente porque Jesus era um Nazireu, a família de Jesus vinha desse povo que tinha essa seita, então gente, a gente pega esse cenário adverso, a gente pega essa situação completamente adversa que Jesus viveu, que Jesus passou, tendo no seu próprio povo, gente contrária a ele, que vem lá desde o Êxodo, que vem desde antes, muito antes de Cristo e a missão desse homem antes de mais nada foi muito grande, o trabalho que ele teve de convencer os seus próprios irmãos que embora eram de um Deus único, eram todos filhos de um mesmo Deus, estudavam esse mesmo Deus, mas tinha ideias contrárias, uns dos outros, inclusive dentro do grupo dos seus apóstolos tinha quem, como nós vimos, questionasse se realmente de um nazireu, de um nazareno, poderia vir alguma coisa boa, e esse homem, Jesus Cristo, mudou a história da sociedade, mudou a história da humanidade, e depois dele, alguns seguidores, alguns apóstolos, escreveram relatos, na época com certeza ainda era manuscrita, completamente manuscrita, tudo na mão e contado por histórias, e chegou muita coisa disso até nós, mas gente, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é a vivência dentro do evangelho, a minha avó, dona Jerônima Garcia, quando eu fiz uma palestra uma vez no Centro Espírita aqui em Rio Preto, e o coordenador da casa faz psicografia, e a minha primeira palestra naquela casa eu recebi uma mensagem da minha avó, falando de Paulo de Faria, nossa terra, mas falando principalmente não há coisa melhor do que viver na simplicidade, não há coisa melhor do que a gente ter uma vivência principalmente harmoniosa conosco mesmo e com a nossa sociedade, quando a gente vê Jesus falando da César do que é de César, a gente tem no evangelho a explicação primeiro para que a gente dê valor às coisas de Deus na forma de Deus e dê valor às coisas humanas na forma das coisas humanas a gente tem que tomar cuidado para não começar a misturar as coisas a gente tem que tomar cuidado para não começar a colocar valores humanos valores de relacionamento humano abaixo dos valores de interesse humano claro é muito bom ter dinheiro ter uma casa ter um carro mas a gente começa a fazer de tudo isso o motivo de nossa vida a gente está vendo um comercial que está passando na tv atualmente de uma agenda e está escrito assim doar sangue aí o cara vem e coloca assim conserto do carro e risco doar sangue na página seguinte está lá doar sangue e ele coloca consertar a casa aí está doar sangue e ele coloca visitar um amigo reunião de trabalho e ficar adiando uma coisa que é em benefício dele também mas principalmente do relacionamento humano da necessidade que nós temos de transpor o nós de deixar de cuidar do próprio umbigo para começar a melhorar a vida de quem está próximo de quem está até um pouco mais distante mas de quem está nessa vida então a gente começa a adiar algumas coisas e lá na frente a gente vê que nós perdemos tempo eu trabalhei com uma cidade espírita quando eu mudei para Rio Preto e era engraçado porque muitos jovens diziam assim não eu vou preocupar com a minha diversão porque quando eu estiver lá para os meus 25, 30, 40 anos de idade aí eu vou preocupar com a minha religião aí é hora de preocupar com a minha religião e graças a Deus eu vim de uma casa de uma família religiosa dentro da doutrina espírita que a gente dava para a religião a prioridade dentro da religião então domingo de manhã era o dia de ir à mocidade espírita quinta-feira à noite é o dia de assistir a palestra espírita e depois comecei a trabalhar na evangelização primeiramente com pré-mocidade e tudo mais e eu aprendi dar esta prioridade claro em momentos da minha vida eu já vi que já tinha deu uma abandonada diminui deu uma fugidinha voltei e cada vez que eu dessa fugidinha se afastar eu sinto a falta de voltar e volto e volto a fazer um trabalho bom já estou nos meus 53 anos de idade não pretendo agora dar mais esse tempo não pretendo agora dar mais essa parada porque eu percebo que algum tempo meu se foi e que algum conhecimento doutrinário algum conhecimento do próprio evangelho que eu poderia ter adquirido há muito mais tempo está me faltando está me fazendo falta principalmente para sedimentar a minha fé para sedimentar a certeza que eu tenho de que existe muito mais na minha vida na nossa vida do que aquilo que me salta aos olhos então a gente precisa eu gosto de componentes históricos eu gosto de entender a história para entender porque que Deus nos mandou aquele cidadão chamado Jesus Cristo naquele momento naquela situação porque estava acontecendo uma cisão muito grande do povo hebreu que era um povo que tido como escolhido e realmente acredito que eles tenham sido escolhidos porque eles adotaram a ideia de monoteísmo de Deus muito antes de Moisés antes do êxodo né e Jesus veio para sedimentar isso para dar esta explicação dois mil anos se passaram e nós ainda estamos aqui algumas vezes questionando a situação de um homem que foi contrário aos seus irmãos para trazer uma boa nova e nós temos que ser antes de mais nada o tempo todo portadores transmissores e principalmente vivenciadores dessa boa nova então esses dois mandamentos amarás ao teu Deus sobre tudo sobre acima com o teu conhecimento acima com tudo aquilo que você tem mas amar ao teu próximo como a ti mesmo e a gente esquece às vezes dessas coisas então a gente vai ter que aproveitar principalmente aqui no Kardec e eu creio que também deve haver algum movimento dentro da doutrina espírita nas federações nas confederações para que haja um retorno ao evangelho para que nós consigamos nas palestras nos bate-papos nas discussões pensar um pouco mais sobre o evangelho mas principalmente transpor isto para a nossa vida para o nosso dia a dia eu já trabalhei já dei aula há um bom tempo em faculdade no Senac em outras escolas e a gente sempre tem a noção de que um aprendizado só é sedimentado quando ele é vivenciado eu posso ensinar para pessoas quaisquer de diferentes níveis de conhecimento aquilo que eu sei dentro da área de informática dentro da área de administração dentro da área de marketing eu posso trazer os melhores conceitos possíveis transmitir aquelas pessoas mas elas só vão efetivamente aprender a partir do instante que elas vivenciarem não adianta eu trazer as teorias mais maravilhosas do mundo vão aprender mas quando você exercita quando você pratica é que você vai realmente fixar o seu aprendizado eu falei aqui na minha palestra da apresentação da evangelização há tempos atrás uma coisa muito importante que a gente tem que ver com as crianças quando a gente ensina a gente está ajudando a melhorar alguém mas quando a gente faz junto com o nosso filho com o nosso neto com o nosso sobrinho mais do que isso a gente não está só ensinando a gente também está aprendendo e está vivenciando então um convite que eu estou fazendo a mim e que faço a todos é para que nós tenhamos o ano de 2014 repleto de estudos do evangelho segundo o espiritismo vamos ler um pouquinho também as outras obras claro que sim não vamos perder o foco doutrinário mas compreender a essência a pureza do evangelho e lutar para que nós tenhamos aqui nessa casa gente que realmente possa nos trazer cada vez mais ensinamentos do evangelho e principalmente viver tudo isso no nosso dia a dia porque quando Cristo nos diz amarás ao teu próximo como a ti mesmo a gente traduz isso em relacionamento humano como empatia porque o sufixo patia grego ele tem quatro prefixos tem apatia que é aquele sentimento de nada a pessoa para mim não é nada não cheira nem fede eu sou apático com relação a tal pessoa ou com relação a tal situação mas eu tenho o oposto que é antipatia é aquele sentimento em que eu não gosto daquela pessoa ela não gosta de mim eu tenho um terceiro sufixo que é o simpatia que é o fato de alguém ser agradável a alguém já é um sentimento positivo mas o empatia esse em significa dentro tanto que entusiasmo vem de em dentro teos Deus ter Deus dentro de si até porque a gente fala assim eu sou muito otimista otimista eu costumo dizer que é um estado de espírito entusiasmo é um estado do espírito é um estado meu a pessoa que é entusiasta não está sujeito a ter dificuldades ou facilidades na vida porque ela sabe que ela está com Deus e que vai estar muito bem consigo mesmo e com os outros e empatia em é dentro significa eu vou me comportar vou conviver com o meu semelhante como se eu fosse o meu semelhante eu estou transpondo para a pessoa para o meu interlocutor eu estou transpondo para o meu colega de trabalho eu estou transpondo para o meu amigo para o meu filho para o meu qualquer pessoa que seja no meu relacionamento eu estou me transpondo para ele me colocando no lugar dele para ver será que se eu estivesse lá eu gostaria de ser tratado como eu o trato vamos tentar inverter a situação eu me colocar no lugar daquela pessoa então nós só podemos amar ao próximo se nós amarmos a nós mesmos mas nós temos que amar a nós mesmos e amar ao próximo desta mesma forma então viver muito de forma antes de mais nada empática e claro é entusiasta tendo Deus dentro de todos nós um bom 2014 felicidade para todos e muito obrigado pelo bom domingo obrigado Obrigado.